E vamos continuar aqui meus amiguinhos de árvores da Bicotu, vamos lá, deixa eu fechar um negócio porque ele tava atrapalhando, eu sei, o que que eu fui ver mesmo, deixa eu ver aqui, tava o Coelitos, Coelitos salvo, não vou salvar agora não, pera aí, como é que entra no menu mesmo? Ah tá, item, diário, oitico, casaco, então eu vou no casaco, né, cadê o casaquinho da Mikoto, aqui o casaquinho da Mikoto, meu casaco da Mikoto, não, é o meu casaco, dentro do bolso, é um frase diário, deu assim, meu nome é Takashiki Mikoto, Takashiki Mikoto, tá certinho, o nome bonito você tem, Sou uma colegial do terceiro ano, tenho os meus 17 anos de idade, minha especialidade é cozinhar, com isso, sou membro do clube de culinária, e também estou no clube de tênis, mas eu realmente vou Você tem tudo, né Mikoto? Por algum motivo, eu considero popular, mas, eu realmente, eu realmente, eu realmente, sou tudo isso, eu realmente não sei sobre essas coisas, ele sabe fazer quase 30 do naroço, mas eu nunca mato aula, e sempre estudo como deveria, sempre sou uma com as melhores notas Legal Mikoto, quando eu fico no topo, mamãe e papai ficam realmente felizes, quando não, ah Mikotinho, Mikotinha, acabou, tá, vai jogá-lo fora, nós estamos travados aqui, monstas, 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 fossem... Ei, 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 sim, depois aquele dia, desde que eu estivesse ficado mais verdido Eu ando fazendo, e Mikoto Não sei mais o que a mamãe está dizendo Também não sei o que o rapai está dizendo Tão engraçado, tão engraçado, engraçado, eu sou tão engraçada Então é daquele momento que eu pensei, isso tá tranquilo e favorável agora, tá tranquilo e favorável agora, porque talvez não falo mais nada comigo, é como se eu tivesse tirado um grande peso dos meus ombros, eu sinto que posso fazer tudo. Acabou aqui, vem aqui no jardim, tá, a última chave da dispensa, a dispensa é aquela área aqui, antes de tudo eu vou falar com o Mikoto, porque vai saber né, o Mikoto vai falar uma coisa pra mim, não é dona Mikoto, quero você Mikotinha, Mikota, Mikoto, vem cá, sim, mataram? É, segurar a mão Oh, mataram? O que é isso? Eu nunca fiz, tinha minha mão apertada do jeito antes, e por um garoto, isto é, bem, é um pouco constrangedor Relaxa Ah, isso realmente me surpreendeu, sabe, não sabia que você era tão maduro Obrigado Mikoto Hmm, mataram, obrigada, acho que estou feliz por causa disso Estou fazendo comida agora, pelo menos relaxa, pô, eu fico usando muita tendência, ótimo Entendi, Mikoto, você, você é uma psicopata maluca, e você, não estou assistindo Miranik demais, tá, que medo, tinha uma seringa largada no chão, eu não vou usar esse negócio nem se me pagarem Tá, estamos aqui no jardim, tá, tem que fazer o que ir no jardim agora O brasileiro é rasgado, eu lê-lo assim Não é como se alguém fosse entender mesmo Eu estudo, 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 sempre e acho que posso ter ficado um pouco louca O que é que estou fazendo? Acaba aqui Tá, eu entendi tudinho Se eu bem me lembro, como eu vi na live, é mais ou menos assim, cadê Porque eu subi aqui, meu, eu não consigo subir, ah tá, consegui Bem que eu me lembro na live, eu acho que é pra ficar no espelho Não, não é no espelho Se não tinha nada, então é no espelho, né Era do que eu me recordo Ah, chega nesse espelho aqui Ué Molde pelos imagens Pegar, sim, vou pegar, porque tem a lanterna Que legal Tenho certeza que não é o espelho mesmo? Gente, não me foge a cabeça, é o espelho por causa da live Uma hora eu vou ter que usar esse espelho aqui em algum lugar Espera aí Um espelho muito embaçado na gaveta É por aqui, não é possível Vai, caramba, anda Panela, guarda, seringa Por que essa família tem muita seringa, hein? Sabia, não Meu, que, 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 que Minha imagem Pois é, mas é o espelho Não existe esse espelho aqui É esse espelho aqui Ué Eu não estou entendendo mais nada É o espelho É o espelho Olha, minha imagem É o espelho Vou só aqui até aparecer Vai ser que nem o recente É o espelho 50 negócio Aparece Ah Meu, se não é o espelho Olha o micotinho aqui O micotô Mataram Tá quase pronto Você Pode esperar mais um pouquinho Eu não vou perguntar se você... Não, não vou... Eu sou louco O que foi? Você parece assustado Não, micotô Micotô Não, ó Fala uma coisa pra você, micotô Eu não estou assustado Eu só estou com medo Tá? Porque eu achei Um monte de papel Jogado na sua casa E nesse papel Sabe o que tinha, micotô? Bem Tinha você falando Tipo Ai, eu vou matar meus pais Vou matar minha família Vou matar todo mundo E... Espere todo mundo Você pareceu assim, micotô Você acha que eu vou acreditar E você? Você acha que esse amor Que você sente pra mim é real? É tudo mentira Você é falsa comigo Para de medir pra mim, micotô Eu vou matar você também, micotô Sua falsa Você não está se sentindo bem? Tudo bem? Não estou me sentindo bem Acabei de falar o que eu penso Eu não estou bem Mas... Foda-se Sério? Você se pode ser demais Ah... Ih... Mataram A cara dela Ai, que dó Meu Deus do céu Esse rostinho de dó Sabe Acho Devo gostar de você de verdade Está tudo bem contigo? Não Claro Não, claro Se botar não acontece Meu Deus do céu Estou com medo De botar coisa errada aqui Não está não É... Brincadeirinha Foi tudo brincadeirinha Parece que a gente nunca aconteceu Mesmo que eu não vi Sua resposta a uma idade Espera O que? Não é assim que era pra ser Você quem Confessou pra mim Ah, micotinha 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 Ah, essa micoto Eu ainda acho que Eu ainda acho que o espelhinho Vou insistir nessa porcaria Nesse espelho aqui, tá? Vou insistir Ah, sabia? Ah, peraí Está molelo Hoje eu convidei Yukimaru Yukimaru de novo Olha o... 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 O Miranique aí Yukimaru para um... Especial de leite Especial de leite? O que é isso? O ente com as minhas melhores comidas E disse que estava ótimo Fiquei tão feliz Que era que pensei em fazer um chá de pêssego Especial Mas Yukimaru parecia... Um pouco diferente Que um fechichá de moscatel Ele insistia de perguntar o que havia no meu closet E se me deixou brava Tá calma, Micoto Estava com medo do... Estava com medo do que aconteceria Ele insistia Que cruel Pensei que ele entenderia Porém, só deixei sozinho Mas não se foi agora Acaba aqui Muito bem Remédio estranho É isso aqui? Cara, chega né? Quando é que foi? Ih, meus amiguinhos Vou desviar esse vídeo por aqui Que maravilha, né? Então, se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like maravilhoso Que like bem gostoso Grande gostoso Aí aqui embaixo, tá? Por favor, obrigado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Obrigado por terem visto E vejo vocês no próximo vídeo Adeus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho